Uma pessoa com sensibilidade e inteligência brilhante para saber entender o mundo e ainda passá-lo por escrito para todos. O escritor e odontólogo Adgar Bittencourt escreveu seu quarto livro, uma coletânea de crônicas que envolve sentimentos. Segundo ele, a crônica é a melhor e mais rápida forma de expressão, inspirada nas experiências de vida. Um livro de crônicas chamado Não Aprece o Rio, Crônicas da Terra do Meio. Eu tenho me expressado nos últimos 30 anos usando este gênero, que é o gênero de crônicas, porque entendo que é a maneira mais fácil de o brasileiro assimilar suas ideias e, sobretudo, construir o seu futuro cultural. O que você escreve, ele permanece, porque, na verdade, é um conjunto, é uma construção de uma obra de arte como se fosse tijolo por tijolo, palavra por palavra. E o final de toda a crônica é uma surpresa, é um momento agradável, é um momento extremamente crítico que fica para as gerações. Então, eu tenho feito da minha vida uma série de experiências que eu acho que são válidas, que não quero carregar comigo para sempre. Então, por isso, eu tenho deixado essas experiências por escrito em livros. A gente tem que andar com as próprias pernas, com a própria cabeça, deixando a vida levar, sem atropelos. O atropelo geralmente gera a queda e gera o desastre, gera o sacrifício. Então, se a gente busca a felicidade, tem que fazer com que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Trabalhar com muita inteligência, com muita humildade e, sobretudo, com muito humor. E é o que eu costumo, pretendo ter conseguido nas páginas desse livro que eu estou lançando. A crônica é uma pintura escrita, em palavras, cujo significado é traduzir a realidade. E para essa realidade ficar ainda melhor, a arrecadação de cada livro é doada. Os direitos autorais são repassados para o Hospital Universitário Santa Terezinha. Está hoje colocado nas principais livrarias do Estado. Você encontra em qualquer livraria de bom nível, em Joaçá, em Chapecó, em Lages, em Florianópolis, em Balear de Camboriú. E toda a renda desse livro é depositada para o Hospital Santa Terezinha. Para que a gente também consiga, através deste pequeno auxílio, que cada um vai dar no momento em que compra este livro. O valor dele são 113 crônicas por 30 reais, menos do que um quilo de picanha. Então, é bastante acessível, bastante fácil, mas realmente reverte para o hospital e faz um grande efeito. E nós achamos que essa realmente é a maneira de fazer com que a comunidade também sinta que deve participar da solução das suas necessidades. Obrigado. Obrigado.